Minha alma canta Vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Que o teu amor não é assim Que você foi feito pra mim Cristo rei no nome Mas eu já vejo Eu soube a Guanabara Estou sabendo só por que Eu gosto de você A morena vai salvar Seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar Vindo de mais um minuto Estaremos no carinhão Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Minha alma canta Vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Minha alma canta Seu corpo todo balançou A bicha, um sinto, vamos chegar Agumilhando, a bicha, um chegando E vamos nós Pousa